Esse é o DJ do Vem de lado, vem, você vai de quatro Vem de lado, vem, toma, toma, toma Você sentando no talento é tão bom Oi, oi Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar É que as caras que podem proporcionar Esse é o DJ do pra ganhar o Guilherme O bravo da rede pra trás Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar É que as caras que podem proporcionar Vai, RD, manda pra ela Boa, novinha, safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós do MTNC Eu tô te pedindo, eu tenho de pé Vem cá pra sentir o rio É que você que falou pra mim Que a brincadeira já vai começar Adolenta Chama sua amiga pra cá Mais um hit das amigas Na sua mente vai ficar Adolenta Chama sua amiga pra cá Rebola, rebola, bola Quando o beat tocar Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Passa gelinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Vou lá e sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Passa gelinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Vou lá e sentar de novo Vai se apaixonar no... Toma uma retada do Tó Tu me deu uma retada no pique do Tó Só que agora o mundo dá voltas Tu vai tomar bucetada Do pique das meninas super poderosas Tu vai tomar bucetada Do pique das meninas super poderosas Tu vai... Vai PTK, manda pra elas Vem cá pra me dar Prata sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo Vou botando na... Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vai RD, manda pra ela Da manhã sem carro Do telefone tocou Pro set novo do 2WI de... Acende a bomba que o voo Tá sempre cheio de popô É papo de Rony no shot Pra trás do braço Vai! Fogo é esse, filho Não olha pra pra cara, não Não olha pra pra cara Fogo é esse Fogo é esse Não olha pra pra cara Não olha pra pra cara Pensa num novinho tão bonito de se ver Fique é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Ei, eu quero o dia, eu quero o dia Você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai Cinco minutinhos sozados Dona! Música 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 Música